Depois de 10 partidas sob nova direção, o Bahia teve o seu primeiro duelo contra um time de Série A. E o adversário era logo o Fortaleza, atual campeão da Copa do Nordeste, e carrasco do rebaixamento tricolor em 2021. Mas o Bahia não queria nem saber de nada disso, e foi pra cima logo no primeiro minuto, com Kaique mandando no canto de Fernando Miguel. O esquadrão só esqueceu de se proteger lá atrás, e Galhardo não perdoou. Acionado em profundidade, o camisa 91 driblou o Marcos Felipe e abriu o placar. E o Leão do Psi quase ampliou com Hércules, que recebeu um ótimo cruzamento de Romarinho, mas não conseguiu chegar na bola. Galhardo arrancou e trabalhou a bola, e sobrou para Romarinho mandar uma pancada para o fundo da rede. 2x0 para o Fortaleza. E os visitantes não tiraram o pé. Em cobrança de falta lateral, Pochettino mandou na cabeça de Benevenuto, e fez o terceiro mesmo em posição irregular. A partir daí, o Fortaleza pisou no freio, e o Bahia tentou acordar. Eferaldo teve a chance de diminuir o estrago, mas chutou em cima do goleiro. Com duas mudanças para o segundo tempo, o esquadrão voltou melhor do vestiário. Biel recebeu uma boa bola, mas não conseguiu tirar de Fernando Miguel. Em uma das raras arrancadas do Bahia, Everaldo mandou em cima do goleiro. E o Fortaleza deu o troco na mesma moeda, com Romarinho. E ainda em busca do quarto gol, o Leão do Psi teve uma grande chance com o Iago Pikachu, que mandou uma pancada para fora. O Bahia respondeu com um bom cabeceio de Everaldo. No rebote, a bola ainda bateu na trave, antes de sobrar para o goleiro. Biel teve uma chance cara a cara, mas chutou em cima de Fernando Miguel. E o Fortaleza ainda chegou ao quarto gol. Mas o Bandeirinha flagrou um impedimento inexistente. E salvou o Bahia de uma vergonha ainda maior.